É tentação, emoção, fritação Bota amor no coração que lhe vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina, flambo toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, filha, 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 filha Música Chega o calor, não dá pra conclamar Basta subir, jáonda é com a boda Eu quero ver, quem vai se segurar Fuma consciência, pilha, filha, filha, filha Preste atenção no poder da tentação E da buzina, vamos gastar E da buzina, nós estamos soando o chão Agora preste atenção no poder da transmissão e na cozinha Minas, 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 minas